E aí meus manos, como é que vocês estão rapaziada? Só de boas! Espero que sim, guys! Eu tô bem, tá? Graças a Deus, pois sejam aí muito, mas muito bem-vindos a mais um vídeo sobre Call of Duty Warzone. E no vídeo de hoje, rapaziada, eu vou trazer uma das armas, mano, mais esquecidas, que ninguém fala, ninguém comenta, mas eu trouxe no vídeo de meta, tá? No último vídeo de meta sobre essa MG, e eu vou trazer também no vídeo de hoje, mano, a classe mais sinistra, cabulosa, e mano, aquela gameplayzinha insana, com bastante kill, do jeito que vocês gostam, pra vocês verem na prática, se realmente ela vale a pena usar ou não. Então, rapaziada, tá chegando agora novo no canal, não tá inscrito ainda, pô? Já dropa aquele likezão, brabo pra fortalecer, e se inscreve também no canal, uma meta de 30 mil inscritos, tá ligado, rapaziada? Daquele jeitão, naquele pique, naquelas crocâncias. Tá querendo comprar um controle aí, profissional, personalizado, nessa pegadinha aqui, ó, no estilo do Stealth Controle, mano, usa o meu cupom lá no site da Stealth, e adquira aí os melhores controles do Brasil. E quer comprar um pacote mais barato, qualquer pacote do Warzone, pode ser aquele pacote novo, podridão, pode ser o pacote da Iskra, me chama no meu Instagram, você vai pagar metade do preço, ou então o passo de batalha, fechou? Sobe o like, arrasta pra cima, e bora pro vídeo. Vamos lá então, rapaziada, pra classezinha mais braba do momento, da nossa querida Sten. Mano, essa arma, cara, é simplesmente sensacional. Ela, se eu não me engano, velho, ela é top 3 ou é top 4 do TTK, eu não me engano agora, eu não me engano, eu não me lembro agora de cabeça, onde que ela ficou no comparativo lá de TTK, mano? Só sei que ela bate de frente com qualquer arma, mano, essas do Vanguard aqui, pô, você pode jogar suave, e eu vou passar a melhor build pra vocês jogarem com ela, tá, manos? Recomendo demais, vale muito a pena, e ela é a arma mais veloz do jogo inteiro, mano. Ela é, mano, imagina o Sonic sem chinelo, é você com essa arma, mano, o Sonic sem chinelo. Então vamos lá. Aqui é obrigatório, acho que vocês já sabem, né, usar o reforço de recuo aí, é padrão. Então, o cano talvez demore um pouco pra vocês liberar, é esse de alta cadência, mas se vocês tiverem comprado o passe de batalha, ele vai vir junto aqui, ó, rapaziada. Se vocês comprarem, ó, você vem aqui no armeiro, aqui na loja, ó, ela vai liberar aqui no passe de batalha, o nome dela é Condutora de Luz, então já vai vir com esse último cano. Aí vocês podem tá aí, é, usando de boa, tá? Então vamos voltar aqui, ó, vamos colocar na build dela. É basicamente a build mais completa que tem já desse passe de batalha. Então, reforço de recuo, cano de alta cadência, a lente aqui, você pode usar essa lente que tá aqui, que ela vai dar velocidade pra você apontar a mira. Porém, manos, eu não curto, eu gostava no começo, agora, mano, eu meio que me acostumei com a refletor slate, quando o cara tá atrás daquele headglitch de uma caixa ou de uma parede, manos, ajuda demais ter uma lentezinha pra poder fixar certinho ali onde o alvo tá. Então, usa a refletor slate ou qualquer lente aí do teu gosto. A coronha, manos, vocês têm duas opções. Vocês podem usar essa primeira, que ela vai penalizar pouquíssimas coisas, mano. E ela vai te dar velocidade de movimento e pra você atirar após correr. Ou vocês usam a dobrável. Ela dá tudo que a primeira dá, um pouquinho a mais, porém, ela tira precisão, resistência, recuperação. Aí eu não sei qual que você vai curtir mais. Eu tô jogando com essa primeira e pra mim tá tranquilo, tá? Ela já dá uma velocidade de movimento bem bacana, tá bom? A de arame também, mas sei lá. Eu não, sinceramente, manos, eu preferi essa primeira aqui, fechou? É, acoplamento, manos. Eu tô usando a compacto, essa daqui, que ela vai te dar tanta velocidade de movimento, como também, é, um pouco mais... Sabe a oscilação de mira? Quando você está atirando e a mira fica assim, ó, sambando, fica tipo fazendo um zigue-zague assim. Manos, essa coronha compacto, esse acoplamento compacto, ela reduz essa sensação de tremedeira. Então, eu vi isso numa live do Tony Boy, ele usa bastante essa coronha aqui, esse acoplamento. Então, eu tô fazendo o teste, tô gostando bastante. Ah, Will, já tô acostumado com handstop, já tô acostumado com marca esquelética. Tá bom, não tem problema, usa aí do jeito que você quiser. Eu tô usando a compacto, beleza? O carregador, mano, seguinte, o mais forte pra ela, que provavelmente é o que eu gravei nesse vídeo que vocês vão assistir, é esse de 36 projéteis. Ele é o melhor pra ela, ele é o mais forte. Porém, esse de 50 é pouca coisa pior e ele tem 14 balas a mais, então vai te deixar menos na mão. Pra você jogar um solo, tal, beleza, você jogar com esse. Agora, trio e quads, eu recomendo você jogar com 50, mas eu usei no vídeo, se eu não me engano, foi esse daqui, ou foi esse, enfim. Você pode usar qualquer um dos dois, tá? Falei até demais sobre isso aqui. Munição alongada, o cabo aqui você pode usar o de fita, ele vai te dar, manos, muita velocidade, muita estabilidade de mira. Cara, é o melhor, usa o cabo de fita, fechou? Vantagem 1, eu tô usando aqui o acrobata pra te dar a velocidade de movimento, velocidade de movimento ao correr. E na vantagem 2, você vai usar o rápido pra te dar a velocidade de corrida, fechou? A coroa eu já falei, a lente já falei, e pronto, rapaziada. A classezinha mais braba, já já eu libero aqui a camuflagem diamante pra ela também. Se eu fizer essa de gold nela, eu já libero a diamante. Tamo aí rumo ao Atomic, mas tá difícil. Essa é a classe, manos, usem, vai valer muito a pena. GGzão, sobe o like e assistam a gameplay. Manos, nem que vocês ponham no 2x, tá ligado? Do 2x, pro vídeo passar bem rápido, mano, quem puder, põe pelo menos no 2x pra ajudar o engajamento do canal. Tamo voltando com os vídeos naquela pegada, então, quem gosta de mim, quem puder ajudar, deixa aí no 2x o vídeo reproduzindo que vai ajudar muito no engajamento, fechou, rapaziada? Espero que vocês gostem da gameplay, sobe o like. Quem quiser comprar qualquer pacote mais barato do Warzone ou até mesmo passe de batalha, me chama lá no meu Instagram, arroba o Will Brabo, que você vai pagar muito mais barato, fechou? E quem quiser também comprar esse pacote novo aqui da loja, o pacote chamado Podridão, vou até mostrar ele aqui pra vocês, ele tá nas armas do Cold War, né? Pacote chamado aí, acho que é o da... é o da Grave, o pacote chamado Podridão. Quem quiser comprar esse pacote aqui, ó, ele também tá disponível, tá? Pra enviar, muito foda, muito brabo. Metade do preço, arroba o Will Brabo no meu Instagram, fechou? Já falei demais, rapaziada, acompanha a gameplay, sobe o like, GG, é nóis, valeu e fui! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Bande e inimigo atingiu! Não foi isso pra pegar? Vem cá chegando, soma segura e alocada, soldados do inimigo por certo, ativem 25 para essa missão. Vem cá. 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 Vem cá.